Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método solo Pra mim é o melhor solo de você estar duplicando carros rapaziada Exatamente isso, não é da máquina de refrigerante Aquele lá infelizmente é solo, é Mas ele tem os seus erros e fica sob o serviço da um trabalhão, tá bom? Outro método, pra mim estava pateado e não está galera Vou testar hoje de manhã, vi até uns vídeos e falei Pô, não sei que estava pateado e não está Então vou trazer pra vocês, arrebenta no botão de like O melhor método solo funcionando hoje Sexta-feira dia 10 às 9h14 da manhã Bom, pra fazer esse método aqui é tranquilo Você vai precisar de duas propriedades, tá bom? Vai precisar do bunker, como eu tenho aqui o bunker Centro de operação móvel Dentro do centro de operação móvel O carro que eu quero duplicar Tá bom pessoal? Eu vou mostrar aqui detalhadamente, rapidinho Eu quero que vocês tenham coisa boa pra trazer hoje pra vocês, tá? Pessoal, ó Na Forest Close Aqui vende as propriedades Bunker, tá? Bunker, ó O meu bunker está aqui Perto do meu complexo Pra ficar rapidão Meio que massivo Tá? Complexo A gente vai precisar do complexo Vai precisar ter carros gratuitos lá dentro Carros que a gente vai perder E esses carros Vamos usar eles pra duplicar Ou seja Esses carros que a gente deixa no complexo A placa deles passa pro carro duplicado Ou seja Fica com placa limpa Placa limpa quer dizer Cada carro ganha uma nova numeração Não é repetida Então você tem um pouco a mais pra vender ali Mas eu não tenho a passar mais de 4 3 carros por dia No intervalo de 30 horas, tá? Vendeu 3, 4 carros 30 horas da vida real Pra você vender mais 3, 4 carros Tem gente com gente diária maior Tem gente com menos A gente consegue chegar 3, 4 carros, tá? Então Basicamente é isso Bunker E complexo Tá? Dentro do bunker O centro de operação móvel E dentro do centro de operação móvel Vamos descer Essa configuração aqui Exata, ó Espaço 2 Tá? Módulo vazio Ou oficina de armas Tá bom? E aqui no espaço 3 Armazém pessoal de veículo Pra gente poder armazenar O carro duplicado aqui dentro Tá? Na verdade o início Começa com o carro que a gente quer duplicar Depois o carro duplicado Se armazenado ali Tá bom? Galera O método é bem tranquilo Tá? Bem tranquilo mesmo Eu já vou falando pra vocês aí O que? Já pode ir se adiantando Nem vai usar modo de mira Nem nada Tá? Você já pode ir se adiantando Ainda numa loja de roupa E comprando traje escuba Tá bom? A gente vai usar o traje escuba aqui Mas é coisa Tá bom? Ó Vamos largar esse carro Que a gente quer duplicar Aqui Tranquilo Nem tem frescura Nem tem frescura de nada De porta aberta De salvar Não precisa disso Se vocês quiserem fazer um save Mudar o traje ali Pro carro ficar ali Pra não sumir Beleza Mas Nunca usei Esse esquema Eu não acho Que ele seja útil Que vai Fazer dar certo Cada um Cada um Tá? Galera Aqui é o seguinte Todo glitch que deixa o carro dentro do bunker É... Você não pode chamar veículo pessoal Tá? Então Você pode Ou ir com o carro de rua Ou de a pé Até o seu complexo Qualquer outra maneira Menos chamar Ligar no mecânico Chamar qualquer carro seu Você vem aqui no chefe Eu tenho Buzzard Então eu venho aqui Veículo de chefe Tá? E aí eu chamo O meu buzzard Tá bom? Em veículos de chefe Beleza? Você registra como chefe De seguro server Vai lá em veículos de chefe E aí você chama o buzzard Pessoal Então Aqui eu não Eu iria pra loja de roupa Comprar o traje escuba Eu já comprei Já tô com ele aqui Então é só você ir Até qualquer loja de roupa Vai lá em trajes Vai lá na atendente Tá bom? Comprar o traje escuba Esculpa Que é aquele do oxigênio De nadar Tá certo? Traje de Nadador Vocês vão fazer o seguinte Salva no menu Os seus trajes Simples Salvou? Perfeito Vai até Uma piscina Uma lagoa Um mar Qualquer local Que tenha água Como eu tô fazendo aqui Eu já tô aqui A gente precisa fazer o bug De dropar os cilindros Tá bom? Então ó Aqui Estou sete vezes apagando Pra dropar esse cilindro Essa bugar aqui Uma parada é o seguinte ó Estilo Então eu vou achar O meu traje escuba Aqui ó Aqui ó Traje escuba Vou pôr Qualquer outro aqui E aí Eu fico em cima de escuba Corro pra água Quando ele tiver já Quase lá dentro Eu clico no traje escuba Tá bom ó Cliquei Pensei se deu certo Para que seja de primeira né Aproveitar que eu tô gravando Pra não passar essa feiura Tá E agora a gente vem aqui galera Chefe Querem ser a chefe Estilo Seta pra direita e esquerda Tá Estilo de novo Coloco no outro traje Volto pro traje escuba Corro Quando eu tiver lá Quase já dentro da água Eu clico No traje escuba Lá ó Ok né Aqui é isso Fazer aqui Traje bugar Não é possível Tá bom Vamos lá chefe Gerenciar Estilo Direita e esquerda Não bugou Aqui é o que ele tá dando zico Corre Corre Com o menu de interação aberto Em cima do traje escuba Entrou na água Clicou no traje Ae Agora foi Então galera Tem que fazer esse drop aqui Tá bom Quando for em chefe Estilo Direita e esquerda Direita e esquerda Começou a dropar o cilindro Perfeito Tá Tome um pouquinho de surra aqui Igual eu Mas Tudo bem Tudo bem Tudo bem Agora é o seguinte galera Como o meu Complexo tá aqui do lado Já vou pedir pra vocês Fazer o que Arrebenta no botão de like Tá top Esse método aí Eu quero que vocês me passam feedback aí O que vocês querem que eu comece a gravar aí O que vocês mais desejam aí Traje TMO Carro mod Que vocês querem aí Tá bom Que eu trago aí Porque Olha galera Vou falar pra vocês Fazer carro mod De carro pra carro Chato Ridículo Melhor que eu acho Teria Caminhão de festa Tá tendo aí Muito inconsistente Olha Muita perda de tempo Tá Mas enfim Deixa o feedback aí Passa o feedback aí Eu quero ouvir a opinião de vocês O que vocês mais Tragica Mod Virou honesto Fit pra iniciante Peço um feedback pra vocês Galera E como eu falei Ali em cima Né É Tem os carros gratuitos Então vocês podem encher aqui Encher de carro gratuito No complexo O carro original Vai parar aqui E vai ficar um duplicado Comigo lá Então qual que é o esquema aqui Vai encostar na porta Esse carro gratuito Vai em gerenciar F D de esquerda Vai dropar aqui Bastante Tá bom Na verdade o suficiente Pra travar as portas Beleza Então Exatamente Quantos Você Fazer Mais Aí só Fechar as portas Tá bom Se ele andar Ainda não foi Ainda Não tá legal Tá bom pessoal Ele andar Até a direção Do carro Pra poder Entrar Então foi o suficiente Aqui Pra poder fechar A porta Dos carros Tá bom Bastante Entrar aqui Entrar aqui Por aqui Aí você vem Aí Entrou Tá bom Dropo Start PT online Vai vir aqui Em kit criminal Agora no PS4 Galera Eu não sei Quem não vai aparecer E comprar aqui Que já tem um kit criminal Como No Xbox Eu postei Quem não tem Quem não aparece Aqui em comprar É só apertar O menu Do Do Xbox Aqui no caso Vamos ver Aqui no caso Como eu já tenho Não consigo testar A gente aperta O menu do PS4 Pra ver Se vai aparecer Comprar aqui Pra quem não tem Tá bom E pra quem sabe Que é pra quem tem O kit criminal E não aparece Comprar aqui Pra quem sabe Fazer o esquema Deixa o feedback Nos comentários Que eu fixo Tá bom Então vem aqui Em propriedade Tá bom Vem aqui Em executivo Castil 8 Tá Perfeito Aqui Aqui a gente começa A voltar Tá bom Volta 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 E aqui Pronto Aqui em comprar A gente vai fazer o seguinte A gente vai acelerar E X Acelera e X Ao mesmo tempo Tá bom Consegue ver aí Vou fazer Acelerar e X Junto ao mesmo tempo Vocês viram lá Beleza Segurando Aparece do lado de fora Sem o carro É isso que tem que acontecer X e acelerar Né PS4 Quem for do Xbox A e acelerar Né Que na verdade seria R2 X E O que é o controle da Xbox Tá longe Eu acho que é RB lá né galera Perdão Não lembro É muita informação Mas é o botão de acelerar No Xbox A Tá bom Então galera Apareceu do lado de fora De a pé Deu certo Tá Então aquele carro lá A gente já vai perder Volta pra dentro do complexo Pra dentro do bunker Volta pra dentro do bunker Né Ali no complexo Viemos do bunker Fizemos o bug no complexo Agora vamos voltar Pra dentro do bunker Tá bom Sempre Não vai Não vamos vir do complexo Pro bunker agora Nesse momento Com veículo particular Sempre a gente vai vir Com veículo Não é o nosso veículo Particular Pode ser com os nossos Veículos de chefe Um carro Um cruzer Um carro de rua De a pé Mas não ligue no mecânico Pra vir com o carro pra cá Senão pronto Vai dar ruim Tá Dando tudo certo Você vai aparecer aqui Dentro do bunker E o carro ainda vai estar ali Que a gente deixou Tá Parece Tá aqui Perfeito Aconteceu tudo isso Perfeito Tá Vamos olhar a placa aqui Juntos Os três últimos números Só pra gente decorar 364 Tá bom Entro no carro Olha só A placa vai mudar 978 Carro duplicado Tá Perfeito Quem tá com problema Que o carro tá sumindo Quando vai entrar dentro Do centro de operação móvel Esquema Larga o carro ali Primeiro entra dentro dele Igual pegou a placa Igual eu mostrei no vídeo Tá Deixa o carro ali de lado Entra no centro de operação móvel De a pé Beleza Vai sair pela porta do fundo Tá bom Isso elimina Com que você Quando vai entrar com o carro Você apareça de a pé Aí todo o processo que você fez Inútil Vai sumir Aí você vai ter que fazer de novo Então deixa o feedback Caso você fez exatamente O que eu fiz aqui Entrei de a pé Quando você for entrar no carro Lá no centro de operação móvel Ele sumir Vê aí Se isso acontecer com vocês Me passa o feedback Tá bom Então aqui galera A gente vai dar seta pra direita Vai dar armazém lotado Porque o carro original Tá ali dentro E eu tô com a cópia Agora o carro original Que é um outro easy Vai parar Lá na vaga do complexo Onde a gente fez aquele bug no carro E aqui Vai ficar o carro duplicado Beleza Cliquei Confirmei Armazém lotado Vai substituir Então a gente tem que salvar Sempre o carro duplicado Dentro do centro de operação móvel Tá bom Então aqui Já é um carro duplicado Perfeito Aqui eu poderia Continuar duplicando É só acelerar o carro Largar ele ali Né Dentro do bunker E aí fazer o mesmo processo Tá bom O buzzard já tá lá fora Posso pegar aqui Largar aqui Com esse mesmo Deixa aí de qualquer jeito Não tem importância Corre lá pra fora O traje já tá bugado Não precisa bugar o traje de novo O buzzard já tá aqui fora Só pegar E lá pro complexo Já tem outro RH8 E aí eu continuaria duplicando E duplicando E duplicando E enchendo Complexo Encheu o complexo A gente tira os carros de lá Joga em outra garagem Põe mais carro gratuito lá dentro E continua duplicando Assim Lintamente Até que Funcionando Ou até As garagens Não ter mais espaço Tá bom Mecânico Eu vou mostrar pra vocês E no começo do vídeo Tinha dois RH8 Não tinha nem um Easy lá E tinha uns outros veículos armados Que a minha coleção É tartar azul Tá complexo Olha lá galera Um RH8 Primeira posição E um Easy Futurase Que é o carro Que eu acabei de duplicar Os demais ali Carros Mod Que eu tinha Ah que não Tá vendo Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Arrebenta o botão de like Tô ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tchau de semana